Ehehehe, olha a valeta, que perigo Não, aí no Youtube ainda não, vai hoje, é, deixa até ver aqui, acho que vai hoje o vídeo do Maceizão puxando o nivelador, não é que eu tenho vários vídeos gravados já, né, aí eu deixo tudo programadinho, a internet não vai carregar, mas eu acho que é hoje, não, eu tô pelotinha aqui, mas não é mil quilos de semente, é 500 quilos, né, não sei, aqui, vamos ver se mostra, 800 quilos, tá louco, um baguinho de ski, pois é, é, toma banho cara, mais pesado que adubo, olha lá, peso líquido 800 quilos, porque você tava contando que era mil quilos, daí faz dois e meio, daí com 800 faz dois arqueios, pois é, olha lá, o outro também lá, 800 quilos, 2,800 quilos, trigo trunfo, qual é que é a ideia, posso ir jogando bardado aí dentro já ou não, eu tava com uma faca pra ter que abrir aqui, ah, eu deixei lá, não, não precisa de faca eu acho, né, não, mas eu tiro, ah, a boca toda, deixa eu pegar lá ainda, e um dos coletivos já voa longe, mas tem que manter alguma coisa, porque senão, como diz, sempre as ferpinhas, vai só ali, não, é que eu digo que quando a gente corta, qualquer ferpinha, qualquer coisinha, parece que procura o machucado só, pá, e no final ele arrebentou, pois é, né, eu acho engraçado esses veias que ter essas proteçãozinhas, pois é, até pra ficar quadradinho assim, será, e não ficar redondo, de certo, a diferença que dá daquilo que nós temos ali pra isso, por isso que eu não sei, graúda esse tipo, não vai cair direto às vezes, não, eu tô pensando ano que vem, plantar um, um trigo, mas é pra acilagem daí, Lian, triticalho é o nome do trigo, como é que é? e se eu plantar a cepa, a sementa? ah, daí faz ração daí, né, ok ok O que é? O que você disse? Se fosse plantar, como diz, igual é plantado no meio da vida. Quanto que não daria para plantar, né? Na própria soja, né? Pois é. Enchei bem na tampa? Enchei, enchei. E uns oito, já fica bom. Sim? É, na verdade, se eu falo até esse, eu vendi um metro a cinquenta quilos. Daí hoje é quarenta. Já muda tudo, né? Mas é igual a semente de soja? Não é plantar com dois sacos e meio? Agora virou... Agora quer dizer, não é por peso, é por semente, né? É, agora é por semente. Peguei uma cinco e meio, era vinte e três quilos. Não, sim. O problema é quem pega uma seta. Ah, hoje tem que dar gaúda. Não, sim, hoje vale a pena. Gaúda, germina, melhor, tudo, né? Nós pegamos assim, porque não tinha, foi os replâmpicos. Aham. E eu roiando, jogou pra caramba, sabe? Essas umas que deram soja ruim, miúda. O que eu pensei de certo, por ser muito miúda, né? Daí eu tava na mesma ventilação da... Da grana. Da grana. Só que você diminui, deixar uma sujeirada desse aqui. Daí vira em desconto de sujeira. Da soja? Não, dou. Desci. Ah, dou trigo. Não, dou. Não, dou. Não, dou. Vai do, dou. Não, dou. Vai fazer caber mais um. Eu fico imaginando que como é que pode, cara? O trigo é amarelo Como que sai branquinho na farinha? Ah, ele tem uma casquinha Acho que cabe mais um ainda Daí o farelo é a casquinha e um polimento Aham Não adianta Muito, né? Vixe maria, passava duas plantadeiras Fechar Opa Contra peso Ó, você vem pra trás, ó Ela enfina a cabeçalha lá Você vem pra cá, a cabeçalha volta Voltei, galera Olha lá na minha sombra, lá no chão Não sei se vai dar pra ver Mas a câmera tá em cima do meu boné Ah, o sol tá muito quente Agora você vem lá no chão Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se vai jogar aqui tudo certinho, de acordo. Está caindo, caindo, caindo. Vamos ter caído. Vamos lá. 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 Está cortando bem. Está cortando bem. Vamos lá. 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 Vamos ver a cena como é que vai É, onde é que tá a terra mais dura, tá indo bem Nossa, só foi eu falar e já juntou uma saroca ali É disco travado Ó, quando o disco gira ele limpa E quando ele fala de girar, ele limpa E quando ele fala de girar E quando ele fala de girar E quando ele fala de girar E aí, ó a valeta Que perigo E vai embora Ó, belo A sorte que o barranquinho mais alto já tinha passado Só que também se ele não tivesse passado o barranco alto ainda não tinha jogado Ó, tanto da moeda E aí, ó a valeta É disco travado Eu acho que não, tá caindo bem Opa Ó, tão caindo Ele tá no mais raso já É, dá pra ver certinho A hora que Como diz Ó lá A hora que trava Opa Esse tá cheio É, um entupiu Ó, olha que ele trava o disco E vira uma saroca Esse aqui ó É que tá muito pesado É esse que saiu Já saiu É, esse aí o que mais tá embuchando Tá pesado pra virar Aí como a terra tá mole, né Aqui vai ser o famoso Tratapomba Passarinho Tratapomba É, a terra tá chegando legalzinha pra trás Tratapomba Vamos lá. 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 Pode parecer que... Esse pneu lá atrás. Não faz, mas não faz diferença. Vamos lá. 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 Vamos lá.